O Tribunal Regional de Trabalho de Mato Grosso realizou em Cuiabá o 15º encontro do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Um dos principais temas do evento foi a adoção da lei que trata da participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Vamos conferir o que é isso na prática na reportagem de Oliveira Júnior. O 15º encontro reúne os desembargadores ouvidores dos TRTs e os coordenadores das unidades. Cuiabá cediu o evento pela primeira vez e debateu políticas e ações voltadas à valorização e melhoria dos serviços de ouvidoria dos TRTs do país. Um dos principais assuntos do evento foi a lei 13.460 que entrará em vigor em junho do próximo ano. A lei trata a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. A norma disciplina prazos e condições para a abertura de processo administrativo de apuração de danos causados por agentes públicos. A lei 13.460 foi aprovada em junho de 2017 e é conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Nós temos um ano para regulamentar como essa lei será implementada no âmbito do Poder Judiciário e neste encontro nós estaremos debatendo as medidas práticas que deverão ser adotadas para que a lei seja efetivamente cumprida. Através dela se cria o mecanismo para melhor atender o usuário do serviço público. O usuário passa a contar com conselhos de avaliação, onde ele vai poder opinar a respeito da qualidade do serviço prestado.